A gente já falou com algumas pessoas que tem o... No fim do ano tem o campeonato da imprensa aí, você joga essas coisas? Jogo. O bagulho, o bicho pega nesses negócios aí. Nossa senhora, se pega. A gente... Vocês vão gostar. Lembra aquela época que o Vasco era o vice? A gente era o Vasco. Teve uma vez que a gente estava perdendo para a Globo. Acho que foi o ano que a gente estava perdendo para a Globo. Perdeu por 4x1 para eles a final. Que começaram a cantar o hino do Vasco. Que foi uma entrada para nós. Porque era o terceiro vice consecutivo. Nosso time sempre foi bom. É difícil, tem um bom nível técnico. Cada vez é mais jovem a disputa da CSP e tal. Mas é que assim, tem umas regras, né? Porque o que aconteceu é que todas as emissoras começaram a contratar vários ex-jogadores. Aí tem uns ex-jogadores que estão em forma e outros não. Aí desequilibra, né? Então, eu joguei com o Paulo Sérgio. Foi uma das primeiras. Eu joguei com o Sorin. Eu era capitão do time da ESPN. E teve um fato curioso e tal, que não sei o que, faz aquela roda e tudo. E aí o nosso técnico fala, então eu quero ouvir agora a palavra do nosso capitão. E aponta para mim. E eu olho e do outro lado está o Sorin. Tinha sido capitão da Argentina em Copa do Mundo. Por que eu vou falar aqui, meu Deus? Com esse cara me olhando, aquele argentino me olhando. Por que eu vou falar? Não, é legal. Passo a palavra para o Sorin. Então, Paulo Sérgio, Sorin, contra Caio, Denilson, Miller, Belete, que sempre voou fisicamente. Tem até discurso motivacional. O Osmar Garrafa, repórter de muitos anos de Rádio Globo, na Gazeta, agora comentarista. Ele bota vídeo dos familiares dos jogadores. E a Gazeta não ganha nada, não ganha nada. Sempre morre na semifinal. Gazeta, bons times, mas acabam perdendo. Mas ele fecha o vestiário e se ouve tocar música alta para motivar os caras. E aí os caras depois disseram que tinha lá um vídeo motivacional. Papai, acreditamos em você. É muito sério. É muito sério. Porque eu acho que tem um pouco da honra de você falar tanto sobre o futebol e ter de demonstrar, de alguma forma, conhecimento. Intimidade. Acho que tem um pouco disso. Mas é pegada assim, os caras dão um carrinho mesmo. Porra, quebraram o Caio. A Globo vetou os caras. Caraca. Acho que foi isso. Quebraram. O Caio sofreu uma lesão seríssima no tornozeiro. Tinha um jogo contra a Fox. E quebraram o tornozeiro. Não sei se teve fratura, mas arrebentaram o tornozeiro do Caio. A Globo vetou a participação de Talents. Os caras que vão para o vídeo em campeonatos na imprensa depois disso. Caramba. É muito sério. Eu não sei se vocês foram campeões mais de uma vez, mas um deles foi gol do Breyler no final, no último jogo. O Breyler esteve aqui, né? Isso. Contra a TV Cultura. Foi o ano que a gente foi a forra. Depois, acho que de três vices, nós fomos campeões contra a TV Cultura, que era um time maço. Tal em 2017. O nosso título. Aí tem as fotos. Outro dia eu botei no Instagram aqui a foto de levantando o troféu. Então, você perguntou se é pegado, o pau quebra fora de campo também, tá? Arbitragem? Tem? Você não é lamentável? A gente dá péssimo exemplo. Quem quer esfregar na canela? Você está ali sentadinho de terninho dizendo que lamentável. Agrediu um companheiro de profissão. É, vai lá ver a Copa da Imprensa. É um pronto-chipa. Quem quer ver e apontar o dedo e dizer... Que que é pita esse negócio? Ah, eles botam lá juízes profissionais. Ah, juízes mesmo? O campeonato é bem organizado. Ah, legal. Caraca, muito maneiro. Mas sai confusão. Aham. Sai confusão. O futebol sobe sangue, né, Marco? É, e assim, a marcação em cima desses jogadores ex-profissionais, os caras fazem questão de marcar com dobra. Então, marca dois. Então, estratégia para parar o cara. E quis o destino que a gente fosse campeão no ano que a gente não tinha profissional nenhum, ex-profissional nenhum.